E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez pra mais um vídeo aqui do Vida de Advogado E no vídeo de hoje eu vou falar sobre troca de turno Quando você tem o ProUni Então, enquanto você assiste aí a nossa vinheta Já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal que eu já volto Pois bem pessoal, troca de turno quando você tem o ProUni Faz lá a faculdade E aí você entrou lá pra estudar de manhã Mas aí no meio do caminho você teve que arrumar um emprego Ou você está fazendo estágio E é no período da manhã Aí você precisa mudar pra noite Puts, e agora eu vou perder o ProUni? Não, a troca de turno ela é permitida Porém, você precisa ter um fim justificável Você tem que justificar Então, ah, é por causa de emprego Então você vai ter que juntar lá uma declaração do seu empregador Ah, eu fui contratado pra fazer um estágio Você vai ter que juntar lá a declaração de que você vai fazer estágio Naquele período e por isso que você tem que mudar de turno Então a troca de urno Quando você tem o ProUni Ela é permitida Desde que Devidamente justificada Tá bom? Um grande abraço E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma